Boa tarde meus amores, ai que saudade que eu tenho lá do fora, ai que saudade que eu tenho lá do fora, boa tarde. Chegou o Luiz, bem vindo Luiz, vai te aquecendo ai manda o vídeo, vai já começar. Ei que delícia, boa tarde meu povo, gostoso, maravilhoso, ta começando agora, neste exato momento, 16 horas e 18 minutos, mais um Me Conta Tua Arte, meu amor, gente eu to aqui no sul, para quem não sabe, a galera vê esse cenário, pensa que eu to no Marajó, pensa que eu to no Pará, ai quem me der, eu to morrendo de saudade desse povo quente, desse povo gostoso, mas, através das redes sociais a gente vai matando a saudade né, e hoje eu vou conversar com alguém muito especial gente, primeiro começa pelo nome né, Luiz, Luiz é o nome do meu pai, Luiz é o nome do meu pai gente, ai que maravilha, eu sinto que essa conversa vai ser muito gostosa, para melhorar ainda mais, é Luiz de Marajó, olha mano César, esse encontro, pelo amor de Deus, cadê o Luiz gente, deixa eu apresentar ai para vocês, oi, 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 tudo bom, eu ouviu o que eu falei, mano, tudo bom, por isso eu te amo, tava ouvindo, tava emocionando aqui, Lu, seja muito bem, vindo, meu bem, ao Me Conta Tua Arte, oi, tu ta morando aonde, quem é Luiz Marajó? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, eu me sinto imensamente honrado de fazer parte desse projeto, que eu vim acompanhando já algumas edições, outras pessoas, pessoas especiais inclusive né, então eu me sinto muito honrado de fazer parte primeiramente, e parabéns pelo projeto, bom, eu vou me apresentar, porque eu divulguei essa live, e querendo ou não, meu público é mais YouTube por conta do canal, e o meu público Instagram, é legal fazer esse diálogo, então, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Marajó, é meu nome, meu nome que eu utilizo artisticamente, já faz mais ou menos uns 3 anos que eu assumi essa identidade como Marajoara, como Amazônida, então é algo assim bem recente, e muito assim, ao mesmo tempo que eu me descubro como Amazônida, e o que me impulsionou para isso, digamos, hoje foi a minha entrada na universidade, no curso de história, que é um curso que nos coloca assim, para dialogar com a gente mesmo, como pessoa que ocupa um espaço, um território amazônico, então foi quando eu comecei a me sentir pertencente desse lugar, e me reconhecer com o Marajoara, eu sou natural do município de Ponta de Pedras, que fica na Ia do Marajó, que é de Marajó dos Campos, Marajó dos Campos e tal, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tive, eu procurava muito, sempre foi muito curioso, e fui procurando conteúdos relacionados ao Marajó, só que eu não achava muito conteúdo assim, que me representasse com o Marajoara, o Marajoara é muito diverso, né, é bastante, tipo, Marajó dos Campos, Marajó dos Florestes, que eu sempre falo, depois eu posso tocar no assunto, e aí eu, quando eu me inseri nessa plataforma, que é o YouTube, eu senti a necessidade de colocar um pouco de Luiz Marajó, já com essa identidade, comecei a pensar e construir conteúdos autorais, mais ou menos no canal de 2017, e eu comecei a criar conteúdo, acho que em 2000, e comecinho de 2019, comecei a dar a minha cara no YouTube ainda, muito timidamente, E aí eu me construí, E aí eu sou muito certo, né, mano, tá dando super certo, tá dando super certo aqui, que tá tendo um engajamento maravilhoso, Marjo de 17 mil inscritos, né? Sim, agradeço todos os dias. Tá, você pensa que o Luiz é fraco, é? Que tudo, mano, o YouTube é algo novo pra mim, e eu conheci o teu canal, né, através do teu nome, que me chamou a atenção, olha, nós somos charais, né, Luana Marajó, Luiz Marajó, já vem... É um nome forte, tem muita responsabilidade de carregar esse nome. É muita responsabilidade de você, usou a palavra certa, eu também utilizo o Marajó como forma artística, mas com muito carinho, muito amor, e sei a responsabilidade que é carregar esse nome, então não é fácil, né? A cultura marajoara é muito rica. E parabéns pelos conteúdos, pelo canal. Gente, eu quero escrever aqui, ler aqui a descrição do canal do Luiz pra vocês, olha, pra quem não conhece ainda, é esse aqui, olha, se acessa lá. Canal Objetivo, a divulgação de conteúdo sobre a região amazônica, especialmente assuntos relacionados ao Marajó, como vídeos artesanais de produção tópia, como parte de músicas, trechos de filmes, e também vídeos de plataformas, tudo com o intuito de mostrar cada vez mais a cultura marajoara. Ai, que fudo! Valeu! Tudo na vida, o difícil é o primeiro passo, né? Como você disse, Luana, comecei muito tímido, mas tá aí hoje a resposta, né, mano? 17 mil inscritos é porque você com certeza tá gerando conteúdo de qualidade, conteúdo que tá agregando valor, né? A vida das pessoas hoje é muito difícil, é muito fácil agora gerar valor, que é o difícil. Eu tenho certeza que você tá gerando valor, daí é a prova viva, né, mano? A gente vê todos os resultados, não é? E o carinho do público, né? E outros dividendos futuramente, né? Não é algo que a gente tem que almejar sem plantar, né? Eu acho que a gente não pode adquirir algo sem oferecer, e oferecer com qualidade antes, né? Eu acho que o que vier vai ser consequência. Então, eu penso diariamente, assim, melhorar em criar conteúdo nesse período agora da quarentena. E no início, dentro do Marajoano Cultural, qual foi o vídeo, assim, que mais bombou? Poxa, esse, Luana, foi recorde de visualizações. Sabe me dizer? Os vídeos? Meus vídeos, geralmente, são muito equilibrados e tal. Os meus vídeos mesmo, autorais, eu acho assim, não vou falar um vídeo específico, mas eu acho que a série inteira, Marajo de Bolso, que é uma playlist, que é como a gente organiza as séries, foi o que mais me referenciou, assim, no meu trabalho como, não só que número de visualizações, mas também que pode ser reconhecido como algo, meu, minas características, que eu consegui colocar primeiramente, assim. Então, eu diria que o conjunto Marajo de Bolso foi o meu trabalho mais bem sucedido, digamos assim, dentro do canal. Marajo de Bolso. Marajo de Bolso. Isso. Estou olhando aqui. É inspirado, na verdade, no antigo programa da TV Cultura, que eles faziam o Corimbó de Bolso, que eles falavam, explicavam, faziam pequenas explicações, de repente, de cultura musical popular. eles faziam explicações bem rápidas, assim, para que a pessoa conseguisse entender, sem perder, tipo, dez minutos, assim. E aí, o Marajo de Bolso vem com esse intuito de fazer uma explicação rápida, que te tem links para pesquisar, onde achar, onde encontrar e tal, mas que fosse bem breve também. E aí, eu conseguia, inclusive, dialogar com alguns autores e tal, e pode ser que eu volte a fazer vídeos mais bem feitos com o Marajo de Bolso, já que foi algo que deu certo. E antes de iniciar essa conversa, como é que está a situação aí no Marajo? Me conte. Bom, eu estou em Belém, né, mas eu estou sempre fazendo... Estou em Belém. Estou em Belém. Eu moro em Belém. Não sei se eu... Acho que eu não falei essa parte. Não. Eu produzo tanta coisa para o Marajo, muitas pessoas acabam achando que eu moro. A galera me enxerga, e a imagem que eles têm espécie, que eu estou lá no Marajo, mas eu estou no sul, gente. E o... Eu moro agora, está vendo? Pois é, Eu já moro há mais de 10 anos em Belém. E aí, só que eu estou sempre fazendo esse diálogo físico de estar indo mesmo lá e de... E de estar produzindo, colhendo informações a respeito do Marajo. Bom, falando do Pará, sim, Pará, em relação à pandemia, ainda divide opiniões a respeito da reabertura ou não. e mais Belém parece que dá sinais de que pode ser amenizado essa crise. Mas o Marajo, assim como outras partes do interior do Pará, está em uma situação bem complicada, vem divulgando os números e está bem ruim a situação, assim, bem preocupante, para ser bem sincero. Inclusive, a cidade de Breves, que fica no Marajo, é uma cidade que tem um número de casos acima da média. Então, preocupa bastante. Antes de... Bom, aproveitando em qualquer mídia, estou falando isso. A gente está falando das pessoas que trabalham com cultura, né? Está sendo tentado no Congresso um projeto de lei, que é o projeto de lei 1075, que eu acho muito importante que seja discutido, que ele fala de um auxílio emergencial para os artistas, que está sendo... Acho que é a deputada Benedita Silva, que eu acho que todos nós precisamos entender um pouco melhor do que se trata, porque quando se fala de artista, a gente tem que pensar para além do artista de palco. E existem muitos artistas que passam por situações bem difíceis, inclusive aqui no Pará, vários mestres de caribol, outros mestres de música, vêm passando por uma situação financeira bem complicada. E eu acho que projetos como esse precisam ser olhados com certo cuidado. Esse projeto de lei está tramitando. Eu mesmo me comprometo a estar sabendo um pouco mais. Só um parêntese. Tá, tá. Repete o nome do projeto? É a PR 1075, é um projeto de lei que está sendo tramitado na Câmara de Deputados. Lembra ficar ligado, né, gente? Eu sou uma química pesquisa mais. Não, perfeito. Mano, tu sabe me dizer se as aulas no Marajola tem essa dúvida? Foram suspensas? Sim, foram suspensas de todos os municípios. Eu acredito porque em todos os 16 municípios o vírus chegou. Inclusive foram canceladas não apenas as aulas na sede, mas também nos distritos anteriores dos municípios também está tudo parado. Eu acho prudente, por enquanto, eu acho que vai demorar inclusive voltar mais do que Belém, porque dá sinais de que o interior vai demorar mais para se recompor do que a própria capital. mas, bom, a gente precisa esperar um pouco porque também não sou nem esqueci a lista muito baseada nos números e tal, nos gráficos. Querem deixar alguma mensagem? A gente já está chegando na reta final do nosso vídeo. Bom, eu gostaria de agradecer o convite. Foi um prazer participar, dividir as ideias, conhecer um pouco mais da Luana Marajó e fazer diálogos dos públicos. É sempre bom estar dialogando, inclusive eu me disponibilizo para estar somando em projetos de parceria, inclusive. Fazer esse diálogo é sempre importante, até porque a gente trabalha com algo que pode ser paralelo quanto à temática, mas parecido porque comunicação e comunicação sempre soma. Obrigado. Tura, arte, tamo junto, mano. Viu? Viva o Marajó. Prazer. Viva o Marajó. Foi um prazer conversar com você. Parabéns pela iniciativa. Parabéns, beleza, tudo certo. Eu fico muito feliz com um amigo conterrâneo que está tendo uma resposta positiva nos seus sonhos, nos seus planos, porque eu sei que o Marajó do Marajó com certeza foi um sonho, né? Deve ter sido livre de um sonho, de um desejo e talvez para ter muito sucesso e continue assim, continue gerando conteúdo, valores de nossa gente, nosso povo. Parabéns, mano, eu só tenho que te agradecer e te parabenizar por todos os sucessos. Valeu, obrigado. Desde já o Me Conta para a Tua Arte é um sucesso. Tamo junto, gente, gratidão com todo mundo que assistiu, que participou. Esse vídeo vai lá para o canal do YouTube. Acredito que o Marajó do Cultural também vai adicionar, né? É, possível que eu coloque. pode ser, pode ser, a conversação. Vai, com moral. Ah, seria um prazer. Tamo junto, mano, um beijo. Valeu, Luana. Tchau, abraço. Tchau.